Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu tô aqui bem comunistinha pra falar com vocês sobre Memórias do Calabouço, do Maurício Razenkov e do Eleutério Fernandes Ruidobro e de Presidente o Sapo, da Carolina de Robertos. Bom, vamos lá, o que une esses livros é o fato de que ficcional ou não ficcionalmente eles contam a história de três militantes da esquerda e principalmente nesse caso, né, da Aliança Libertadora Nacional Tupamaro, que foram presos políticos durante a ditadura militar. Eu também vou falar com vocês sobre a adaptação do Memórias do Calabouço, que é Uma Noite de 12 Anos, tá disponível na Netflix. Então vamos começar por Memórias do Calabouço e sua adaptação cinematográfica, porque aqui no Memórias do Calabouço a gente tem um livro de não-ficção que é publicado pela História Rua do Sabão e conta com a tradução de Ana Helena Oliveira e Paloma Santos. E ele vai nos apresentar essa questão da Estado Uruguaia e da resistência a ela por meio desses presos políticos. No começo aqui a gente tem uma apresentação do Eduardo Galeano, que é muito bonita, inclusive o Galeano diz o encontro entre Maurício e Inhato, né, que é o apelido do Eleutério, através da parede não reforça apenas a força da dignidade e o poder de astúcia de nossos presos políticos. Esse diálogo alucinante é, além de tudo, o mais certeiro símbolo do fracasso de um sistema que quis transformar todo o Uruguai em um país de surdos mudos. E o que acontece é que durante a ditadura militar no Uruguai, Maurício Eleutério e o Pepe Mujica foram presos. E eles estavam presos com todos os outros presos políticos no lugar comum. E em uma determinada noite, eles e mais dois trios são separados e retirados dessa prisão para novas prisões, para novos calabouços. Eles vão passar 12 anos nesse modo de prisão que é a solitária. Então, eles estão no mesmo local, na mesma cadeia, mas cada um preso individualmente. Eles recebem, logo no primeiro dia, um aviso dizendo que eles não podem se comunicar entre si, eles não podem falar com os carcereiros, eles não podem falar em voz alta. Então, a comunicação é, assim, extremamente para o necessário. É só quando eles são perguntados. É bem complicada a situação inicial deles ali. Isso vai se aprofundando ao longo dos anos. E eles, aos poucos, descobrem uma forma de se comunicar pela parede. Então, eles começam, eles explicam, fazendo para A, 2 para B, 3 para C. E com o tempo, eles começam a fazer códigos que significam as palavras-chave. Eles têm 12 anos, 24 horas para desenvolver essa técnica. É claro que, muitas vezes, quando eles eram trocados de prisão, eles ficavam afastados. Então, eles contam aqui no livro. Ah, é verdade, nessa prisão a gente ficou dois anos sem poder se comunicar. Mas, na maior parte do tempo, eles conseguiam fazer essa comunicação, passar informações, tentar entender o que estava acontecendo politicamente ali ao redor, tentar pegar uma informação ou outra que um guarda deixou escapar, de um rádio que ficou ligado mais do que deveria, entender a situação política do país, passar informações recebidas pelas visitas dos parentes, que eram muito escassas, mas que aconteciam para alguns deles, às vezes, muito brevemente, às vezes, só com crianças, com aqueles filhos, eles todos maltrapilhos. Era uma situação realmente desesperadora, mas que, feliz ou infelizmente, a gente conhece essa história, porque se assemelha muito ao que passaram os presos políticos aqui no Brasil. Aqui no Memórias do Calabouço, a gente tem uma técnica, talvez, um pouco mais rebuscada, a Uruguaia, no sentido de tentar separar essas figuras que são vistas como líderes desse movimento. Mas, em um determinado momento, um dos guardas comenta que existe, como recompensa, um curso no Brasil. Então, o Brasil, de certa forma, era uma referência para essa opressão militar nos anos de chumbo, né? E que tomou a América Latina fortemente com o apoio dos Estados Unidos. Não é possível que a gente se esqueça disso. Aqui no Memórias do Calabouço, os dois começam explicando para a gente que a ideia é que esse livro fosse escrito em colaboração com o Mujica. Mas os três, eles saem em carreira política depois. Então, eles se tornam ministros, senadores, no caso do Mujica, presidente. E isso torna completamente incompatível a agenda de horários deles. Tendo que escolher, eu acho que faz muito sentido que os dois façam o livro juntos. Porque eram eles que se comunicavam entre as paredes. O Mujica, ele sempre ficou mais afastado por um motivo ou por outro. Ou ele estava próximo, mas ele não conseguia entrar nesse diálogo. Ele não conseguiu ver isso, sabe? Ele não conseguiu enxergar. O Mujica é a parte, eu vou falar para vocês quando eu for falar, do presidente O Sapo. Mas aqui eles comentam várias vezes, brevemente, assim. Ah, vimos o Mujica. Quando eu estava indo no banheiro, vi o Mujica de relance. Quando fomos transferidos, sabíamos que estávamos com o Mujica. Então, existe sempre esse cuidado de saber que esse amigo está ali e está sobrevivendo, né? Porque, no final das contas, quando você fica preso por 12 anos... E, na verdade, eles ficaram presos quase 15. 12 anos foi nesse regime de solitária. É uma coisa muito louca. Você perde completamente a noção. E até a questão da sanidade, ela é muito complicada de ser mantida, né? E aí, aqui atrás, tem um poema muito bonito, porque o Maurício Rosenkopf, ele é poeta. E ele escreve esse poema através da parede para o Eleutério Inhato. E eu publiquei ele no dia das eleições. E eu fiquei muito contente com o quanto isso mobilizou muita gente. Quanta gente compartilhou esse post, marcando seus companheiros. E eu acho que é essa a sensação que esse poema me traz. E se este fosse meu último poema? Triste e insubmisso. Puído por inteiro. Somente uma palavra, eu diria. Companheiro. E eu, nossa, me arrepia toda vez que eu leio. E eu li tantas e tantas e tantas vezes, sabe? Está aqui no final do livro, mas está no meio. E está no filme. Na adaptação cinematográfica, a gente acompanha as partes principais desse livro. Os momentos-chave estão todos lá. Eu achei uma ótima adaptação. E a gente tem também a parte do Pepe. Então, de alguma forma, eles tentaram fazer uma figura maior do que o que está aqui no livro. Eles acompanham em paralelo o Mujica, que vai ter uma história muito particular com relação a isso. Eu acho que os atores são muito emocionantes. Toda história, ela tem todas aquelas complexidades, que tem aqui no livro também, de mostrar como eles estavam sofrendo, passando fome, privação de comida, privação de espaço, não podendo falar, não podendo se movimentar. Era o pior das situações. E, ao mesmo tempo, como eles se utilizavam da sagacidade, como eles se utilizavam de algumas questões de aproveitar brechas ali no ego daqueles carcereiros. Então, um cara que tinha uma namorada aqui, que queria mandar uma carta e não sabia mandar a carta. Aí, o Maurício vai lá e ajuda ele a escrever a carta. Aí, em troca, ele consegue papel e caneta pra ficar dentro da sala com ele. Então, essas trocas, essas espertezas que existem entre os carcereiros e os encarcerados, nessas relações que duram anos, né? Então, de um jeito ou de outro, alguma coisa se rompe ali no meio do caminho, pro bem ou pro mal. Seja pro carcereiro que vai ceder e entregar algo que não poderia entregar, seja o carcereiro que vai pegar a raiva daquele prisioneiro e vai tratar ele com o dobro de crueldade. Acho que uma coisa só, que não transpareceu tanto assim no filme, que eu acho que tá muito presente aqui no livro, é como eles falam que eles estavam tão acostumados a apanhar, que eles já não lidavam com assim, vamos apanhar ou não. Eles lidavam muito assim, tipo, ah, vale a pena apanhar por isso? Ah, vale, então tá bom. E aí eles faziam coisas já fazendo esse cálculo da valia daquilo, sabe? E o segundo livro que eu quero falar com vocês é o Presidente, o Sapo, da Dublinense, com tradução do Davi Boaventura. A autora Carolina de Robertias, ela é uma uruguaia, né? Ela nasceu no Uruguai, mas ela mora nos Estados Unidos. E aí eu acho que é aquela coisa bem de... Ou ela nasceu e foi bem pequenininha pro Uruguai, ou ela é filha de uruguaios, não tenho muita certeza, mas ela tem essa relação familiar. O que explica muita coisa, porque os Estados Unidos é um país em que o movimento da esquerda, o comunismo, ele é muito menos articulado. Então ela escolher essa figura, que é evidentemente de esquerda, pra ser a figura central do seu livro, seria muito curioso se ela fosse apenas estadunidense. Então ela tem esse atravessamento latino-americano na vida dela. E aqui ela vai ficcionalizar a história do Mojica em dois momentos, mas eu acho que dá pra gente colocar como uma narrativa moldura. A narrativa moldura é... O Mojica tá sendo entrevistado por uma jornalista sueca, salvo engano, por qual, assim, ele imediatamente tem certa empatia. Ele olha pra ela e ele, de alguma forma, se sente confortável com ela. O que é uma coisa que acontece com a gente, às vezes, né? É bastante cotidiano. E ele considera contar pra ela uma história que ele nunca contou pros jornalistas. Nesse momento, ele já é... já saiu da presidência. E aí a gente vai ter a narrativa mesmo, ele preso, e ele contando pra gente a história antes da presidência. Ele preso por causa da deixadora militar uruguaia. E ele vai falar pra gente sobre um sapo. Então, é muito legal porque no filme, a gente vê que o tempo todo passam alguns animais das mais variados tipos, assim. Então, na janela eles vêm, às vezes, por um furinho, pássaros, porque nem todos os lugares que eles ficaram tinham janelas. Então, às vezes, entravam formigas e mostra o Mojica brincando, assim, de segurar as formigas nas mãos, de ficar passando de uma pra outra, de conversar ali, né, de mentalizar, prestar atenção, ter ali como sua interlocutora. E até ratos, né? Tem um momento aqui no Memórias do Calabouço, que eles falam que tinha uma célula em específico que eles não conseguiam dormir com a quantidade de ratos que ficavam passando na sala durante a noite. E aqui, no livro da Carolina Delberts, ela vai falar de um sapo que entra nessa prisão e que o Mojica usa ali como interlocutor pra tentar, de alguma forma, encontrar o momento essencial da sua vida. O momento em que as coisas mudaram. E pra quem não sabe, o Mojica, ele é... Desse é a galera da terra, assim, que planta, que colhe, que entende de flores, frutos. Então, ele manja muito dessas paradas. Isso porque ele teve, na sua criação, um momento profissional em que ele aprendeu tudo isso como um floricultor. E ele, então, muda a perspectiva dele, a visão dele sobre o universo, a partir desse momento, segundo a Carolina Deliberts, né? Nesse livro aqui ficcional. E ele vai perceber isso, ele vai caminhar em direção a essa descoberta conversando com esse sapo. Que no começo ele acha que ele tá maluco, depois ele percebe que não. E aí ele fala, não, mas quando o sapo vai embora, ele se questiona novamente. Então, tem vai e volta. A gente mesmo não tem, no final do livro, uma certeza absoluta. A gente pode ter interpretações, é claro, mas não certeza se ele tava maluco, se o sapo fala. Porque a gente também tá falando de um continente que é muito conhecido por seu realismo mágico, apesar de eu não gostar desse termo. E a gente tem essa história, que acima de tudo é uma história muito esperançosa. Ele foi o Clube Dubli de Outubro, né? Que é o clube que eu medio pra dublinense. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá no Instagram. E eu fiquei muito impactada com o fato de que a gente leu ele entre os dois turnos. E ele me deu alguma esperança, sabe? O olhar do Mujica pra vida, desse livro, ele é muito solar, de alguma forma, mesmo nos piores momentos. Então, a gente tava, assim, desesperado, trabalhando em campanha, e lendo isso, era um suspiro, sabe? A atmosfera do livro, ela é muito gostosa, assim. Foi um momento muito perfeito em que eu li ele. Mas eu tenho algumas críticas. Eu acho que a Carolina de Roberts, ela romantiza a esquerda nas falas do Mujica. Porque o Mujica vai falar que comunistas querem a igualdade, querem que todos sejam tratados igual. Marx e Engels nunca escreveram isso em lugar nenhum. Sabe? O fim da propriedade privada dos meios de produção não pressupõe que todo mundo vai ser igual. Não pressupõe. Isso são preconceitos de pessoas que simplificam o que tá sendo dito por essas linhas teóricas. Então, assim, isso me incomodava em alguns momentos. Porque a simplificação, ela era positiva. Então, eu não vou reclamar disso. Mas era uma simplificação positiva. Muito good vibes, paz e amor, sabe? E por mais que a gente saiba que sim, tipo, o Mujica tem essa questão mais paz e amor, isso não representa a esquerda. Isso politicamente não tá apurado. E também porque cai até num estereótipo, né? Da esquerda, desse paz e amor. Quando muitas vezes a gente sabe que o que a gente precisa organizar, o sentimento que a gente precisa organizar pra ter uma movimentação política é a raiva. É a raiva com relação ao estado da sociedade. É por causa da consciência de classe que a gente percebe o que acontece. E a raiva é motor de muita coisa, desde que ela esteja organizada, né? E aqui parece que não, que o amor cura. Aquela coisa um pouco mais clichê. E aí isso pega um pouco pra mim, pelo meu envolvimento também, mesmo que básico, com teoria marxista. Isso faz com que me tirasse do livro várias vezes, sabe? Então tem esses dois lados. Mas eu acho que a sensação geral do romance, pra mim, ela é muito mais positiva. Só queria terminar completando sobre esse livro ainda, porque durante todo o livro, a Carolina de Roberto, ela não fala que é o Mujica, mas fica bem evidente, né? A capa da Dublinense aqui, você bate o olho, você sabe que é o Mujica. Ele fala de algumas coisas, né? Ele e a jornalista, que você, se você acompanhou a política latino-americana, você sabe que é ele que fala, ah, o presidente mais pobre do mundo. Porque o Mujica se recusou a morar no palácio, porque igual o Boulos com o Celtinha, o Mujica tem um fusca azul lá no Uruguai. Então tem essas paradas, assim, de... Você reconhece por essas historiezinhas historiezinhas que estão cerceando o romance. Mas no final, no pós-fácil, ela diz que é o Mujica, e ela inclusive acredita em alguns documentários, filmes, etc., falando pra gente a respeito de onde ela tirou algumas informações. E aí, a gente percebe que como ela já pesquisa coisas secundariamente, faz sentido que ela tenha essa visão do comunismo, né? Porque ela não vai à fonte, ela vai vendo já coisas que apresentam o comunismo. E aí, isso vai simplificando a cada camada o que ela quer dizer. Assim como a Carolina, eu vou fazer também duas indicações, além do Uma Noite de 12 Anos, que está na Netflix. Também na Netflix tem Pepe, Uma Vida Suprema, que aí é uma biografia mais Pepe Mujica. Recomendo muito. E um outro livro que eu li aqui há um tempo, que é o Primavera no Espelho Partido, do Benedetti. Eu gosto bastante desse livro. E ele é um livro que tem diversos pontos de vista. E ele vai mostrar, por exemplo, um exilado, um preso, a mulher do preso, a filha do preso, o melhor amigo do preso, e o pai do preso, que são os personagens que eu me recordo. Porque ele vai mostrar como a ditadura, ela opera em todas essas figuras. Então, assim, a esposa do cara que está preso. Sei lá, o cara está preso há 10 anos. E aí, como que é pra ela, tipo, ter um homem que está preso ali, porque estava fazendo uma coisa boa, porque estava lutando pelo fim da estudadora militar, mas ela sente desejo por outra pessoa. Isso é completamente legítimo. Então, como ela lida com isso? Como é a criança que não se lembra mais do pai? Como é o pai desse preso tendo que orquestrar essa família que ele deixa pra trás? Como é o amigo que vai correr atrás do advogado? E entremeado, né, essa fala do exílio, ela é uma fala real, tanto é que ela não vem no texto diagramado corretamente, igual o resto, né? Ele vem em itálico pra denotar essa diferença, porque são os registros do próprio Benedetti. E todos eles uruguaios, né? Nesse mês aí, além desses dois, eu acabei lendo o caçador de histórias do Galeano, que escreve o prefácio aqui. Então, vou deixar o vídeo pra vocês assistirem também, se vocês verem nessa pira do Uruguai hoje. E foi até engraçado, porque no livro do Memorias do Calabouço, eles comentam que muitos dos generais liam o Veias Abertas da América Latina. E é muito doido, porque o Veias Abertas é um livro, assim, principalmente hoje, depois de ter passado um tempo, é completamente uma coisa de esquerda. E eles falam, é, o Galeano vai rir disso quando a gente contar pra ele. E eu fiquei imaginando que, de fato, assim, deve ter sido uma informação amalucada, né? E no Caçador de Histórias, ele fala que o Veias Abertas demorou pra ser considerado um bom livro. E é estranho, porque se ele tava sendo reconhecido na época da Xadra do Uruguai, pelos militares, parece que os militares reconheceram o valor do Veias Abertas antes do resto do público, ainda que me pareça que pouco eles possam ter entendido do que o Galeano realmente queria dizer, né? Muito foi inferido pelas iniciativas individuais, pelo que eles podem preencher como leitores. Mas aí eu já tô indo pra outro papo, e esse vídeo aqui é só sobre esses dois livros que eu recomendo muito, muito, muito. Então, leiam. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem mais livros, filmes, séries, documentários que falam sobre esse período de resistência à ditadura uruguaia, né? E a ditadura uruguaia como base, a resistência como sua consequência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu like pra ajudar aqui na divulgação do vídeo na plataforma. Também peço que vocês se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, ou ainda no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo. Isso faz com que os vídeos que eu faço vão pro seu feed, e você consiga consumir tudo bem fresquinho. Se você quiser apoiar financeiramente o B de Barbary, a partir de R$8,00, em catarise.me barra B de Barbary, eu vou ser muito grata a você, como eu sou, as pessoas cujos nominhos estão aparecendo aqui na tela, e que já apoiam o meu projeto. É isso, gente. Um beijo gigante, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.